O Lodo Maré, Oxalá, Omba Luayé, Osaí Jeixá Oxalá, O Lodo Maré, Oxumaré, Aruaxé Quando nascem dois filhotes de leão Na savana batem dois corações As estrelas brilham que o amor A terra e a seus filhos voltou Quando nascem dois filhotes de leão Na savana batem dois corações As estrelas brilham que o amor A terra e a seus filhos voltou Quando eu for rei Eu vou ser um rei-leão Pra fazer meu bando imortal Quando eu for rainha Eu vou ser rainha Pra fazer meu bando imortal Garras afiadas Jubas, dentes, ponte agudos Estratégias nascaçadas Pelo que é justo Pelo que é justo Um rugido louco de trovão Um pulo de raio E pôr-me mais mão Quando eu reinar Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Quando eu reinar Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Quando eu reinar Vai ser Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Quando eu reinar Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Quando eu reinar Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Quando eu reinar Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Vai ser Pra fazer meu sonho imortal Vai ser Pra fazer meu sonho imortal